Na última sexta-feira, dia 1º de setembro, um achado de cadáver foi registrado na cidade de Presidente Juscelino. O corpo se tratava do jovem Daniel Santos Nascimento Cabral, de apenas 17 anos, que estava desaparecido há alguns dias. O mesmo residia na cidade de Cachoeira Grande. A equipe de guarnição da Polícia Militar do 27º Batalhão naquela área atendeu a ocorrência, né? Como que se deu esse achado? Exatamente. Por volta das 8h30 do dia 1º de setembro, a Polícia Militar das Guarnições de Juscelino e de Cachoeira Grande receberam a informação de que existia um corpo sobre as águas do rio Munim. Imediatamente a guarnição se deslocou para o povoado Pariqui, na cidade de Presidente Juscelino, onde constatou o fato. Diante disso e de informações, acionou o corpo do bombeiro civil para fazer o resgate. E imediatamente foi comunicado à Polícia Civil que é quem cabe a investigação do caso. Esse jovem se encontrava desaparecido há alguns dias, né? E imediatamente a Polícia Civil instaurou o inquérito, logicamente, para chegar à autoria. Tendo em vista que suspeita-se de ele ter sido assassinado, em razão de terem encontrado algumas perfurações de instrumentos, pérfuro cortantes, provavelmente faca ou punhais, e que diante disso suspeita-se que ele tenha sido assassinado. E o reconhecimento foi realizado pelo pai, né? Da vítima. Exatamente. O pai também se deslocou imediatamente para o local, assim que recebeu a informação. E chegando lá, constatou-se ser realmente o jovem que estava desaparecido. Infelizmente, mais um registro de achado de cadáver, onde uma vida foi tirada de forma brutal. Agora a Polícia Civil segue com as investigações para chegar aos autores do crime. Com imagens de Dara Daniele, Arlet Kessia para a programação da TV Difusora.